Eles já vinharam dando um tiro, já. Volta, porra, volta! E eles gritaram dentro do carro, é morador, é morador. O filme nasce de uma angústia de ouvir o grito das mães não sendo escutado por muita gente, tanto dentro do sistema de justiça, quanto na sociedade em geral e na mídia. Como filmar a lentidão da justiça, né? Os casos só têm uma investigação e só chegam a um tribunal de justiça por conta da mobilização de moradores de favelas, de mães, de familiares que tiveram seus filhos assassinados pela polícia. Ou pela emergência de vídeos. Vídeos de celulares, vídeos de viaturas que acabam caindo nas redes sociais e mudam o desfecho desses casos, né? A gente ficou na porta de casa brincando e gravando vídeo. Botava a luz da câmera no meu rosto e tirava. E falava assim, camuflagem! 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 Foi na hora que eu fui correr atrás dele e ouvi o disparo. Existe um processo social em curso no Brasil que se chama genocídio. Que basicamente vitima milhares de jovens negros todos os dias no Rio de Janeiro. São quatro mortos por dia pelo Estado do Rio, pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. Eu achei que foi bem para nos proteger, pegar a mão do garoto, botar a pistola na mão do garoto. E você aprendeu que essa medida adotada por você é a medida correta para sanar essa pane? Em que local? A gente tem, nesse momento, muitas tensões no Brasil, muitos extremismos políticos. E uma parte da sociedade está corroborando com essa narrativa oficial de legitimação de mortes. E acredita que isso é uma política de segurança pública aceitável. E não é. Não tem perdão, não tem arredor, mas a polícia está matando o povo em questão.